Olá a todos, eu sou Leandro Ferreira, corretor de imóveis aqui de Álvares Machado, São Paulo, Brasil. Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje estamos com um novo imóvel para locação, dessa vez é um imóvel central comercial, tá bem, pessoal? Imóvel comercial central aqui na cidade de Álvares Machado, São Paulo, Brasil. Tá bem, pessoal? Para quem conhece Álvares Machado, estamos no centro da cidade, na rua Presidente Roosevelt, número 67. Rua Presidente Roosevelt, número 67, tá, pessoal? Vocês já vão ver aqui a área comercial, como é movimentado. Nós estamos aqui bem na frente do sinaleiro, aqui do primeiro sinaleiro da cidade. Logo na entrada da cidade aqui, para quem vem de Presidente Prudente, sentido Estrada da Amizade, é passagem obrigatória para quem está entrando na cidade. Aqui tem a praça central do prédio, aí tem vídeos aí no canal, para quem quiser dar uma assistida, né? A praça central, aqui você já vê o prédio da cidade. E ele está cercado aqui por diversos comércios importantes aqui da nossa cidade, tá bem, pessoal? Esse salão comercial, antigamente, para quem vai se lembrar aqui, quem é de Machado conhece, né? Era um lava-jato do posto de gasolina, né? Esse posto de gasolina está sobre nova direção, foi todo reformado, está com uma área comercial nova, um salão até de alimentação novo e tudo mais, né? Muito bonito. E aí foi liberado esse salãozinho que ficava ao lado, né? O proprietário reformou, um grande abraço aí para ele, muito obrigado aí pela confiança no trabalho meu, né? E aí está para a locação, tá bem, pessoal? Ele estava, até tem bastante coisa aqui do posto ainda, né? Para ser retirado, depois que alugar a gente retira. Está ao lado aqui da Casa de Carnes RR. Essa Casa de Carne é onde eu compro carne aqui em Machado. Sempre que eu preciso, estou comprando aqui, recomendo, né? Aqui ao lado temos o espaço municipal, aqui onde tem o museu, né? O Museu Histórico Municipal. Qualquer hora eu vou vir filmar aqui, viu, pessoal? Ainda não vim, não tive tempo. E eu acho que ele vai mudar de lugar depois. E o Centro Municipal de Fisioterapia aqui, né? Era um antigo clubão, né? Para quem se recorda aí, né? E aqui também o posto, o banco Cicobi, né? Depois tem ali a farmácia popular aqui da prefeitura. Majuquides. Então, assim, tem diversos imóveis comerciais que eu chamo de âncora, né? Igual os shoppings falam, né? É imóvel comercial tipo âncora, que é aquele que vai chamar o cliente ao lado de você, né? O cara vem para fazer um banco, se você tem um ponto comercial ao lado, Provavelmente você, se ele quiser comprar alguma coisa, ele vai, às vezes, entrar na sua loja, né? O supermercado Estrela está aqui, olha só. Vamos lá, dar uma olhadinha ali, ó. Tá? Depois a gente dá uma voltinha ali. Tá bem, pessoal? Então, assim, estamos em uma área bem comercial. Coisa de 20 metros aqui da avenida principal. Aqui onde está o Mercado Estrela e a Juliana Calçados já é a avenida principal. É, para mim, aqui é quase que um prolongamento aí da avenida, né? Tem um sinaleiro bem na frente. Eu acho interessante o sinaleiro, tá? É aquele... Tem muita gente que não gosta, né? Já ouvi muita reclamação, diz que atrapalha. Eu já acho que não. O cliente que fica parado com o carro aqui, esperando o sinaleiro abrir, Se você tem uma vitrine bonita, ele vai olhar para a sua loja. Ele vai ficar esperando os minutinhos para abrir o comércio, né? E vai ficar olhando para a loja. E pelo menos eu faço isso, né? Você olha para um lado, olha para o outro, espera o sinal abrir, né? Então, assim, é interessante. Eu acho que o sinaleiro é interessante, né? Para comer... Para comércio na frente, tá? Então, dependendo da sua vitrine, né? Dependendo do que você vai colocar, eu acho interessante, tá? Vamos dar uma olhada lá no seu espaço interno agora? Bom, pessoal, salão comercial não tem muito segredo, né? Nem tem muito o que ser mostrado, tá? Já está com esses objetos aqui do posto, o posto está fazendo uma reforminha, está terminando, né? Então, ainda tem algumas coisas aqui, mas se for alugado, a gente já retira, tá bem, pessoal? Não tem problema não, tá? Então, olha só, né? Um móvel novinho, acabou de ser reformado, está com piso novo. É tudo novo esse piso, é que está sujo, né? Mas piso novo, um pé direito bem alto, tá? Um salão comercial bem alto. Forro de PVC, bastante iluminação, ó. Três, seis lâmpadas aqui, tá, pessoal? Um imóvel, eu medi por passo aqui, deu sete por seis, mais ou menos. Por passo nunca é exato. Em média de quarenta metros quadrados, mais ou menos. Um tamanho muito bom, tá? Eu achei bem interessante de tamanho, tá bom? E depois aqui, olha só, é o espaço de banheiro, tá? É um banheirinho aqui, uma pia de granito aqui, né? Esse granito branco. Um espaço bem largo, é um banheiro aberto, bem largo, já para deficiente físico, tá bem, pessoal? E aqui todo o espaço que você vê no sentido inverso, tá bem? Portas em blindex, né? Ele, não sei se vocês repararam, tem uma grade ali do lado. O proprietário preferiu não retirar, tá? Essa grade, para a questão de segurança, né? Você faz sua vitrine e depois puxa a grade, né? Para você, olha só, tem essa grade aqui, você pode puxar ela para fechar, né? Eu achei um pouco estranho. Eu, por mim, eu retirava ela e colocaria aquelas grades internas. Mas também pode deixar se você quiser, tá? Se quiser usar essa grade aí como proteção, você fecha aqui a sua loja. Para a questão de segurança. Mais ou menos como está aqui, né? Tudo gradeado, né? Hoje está com essa moda de colocar grades aí nos comércios, tá bem, pessoal? Tá? Vou colocar vídeo, descrição, preço, tudo na descrição do vídeo aí embaixo, tá bom, pessoal? É só aguardar, só dar uma informada aí, tá bem? O que que precisa para alugar, pessoal? O que que precisa para alugar? Né? Nós estamos trabalhando aqui com a modalidade do seguro-fiança também, tá, pessoal? Então você nem precisa de fiador para alugar esse imóvel, tá? Você vai poder alugar ele aí com tranquilidade, aí sem fiador, tá? É só trazer a sua documentação pessoal. Nome limpo no SPC Serasa, tá bem, pessoal? Duas pessoas para alugar com o nome limpo no SPC Serasa. Marido e mulher, companheiro e companheira, noivos, namorados, irmãos, pai e mãe, tá? Duas pessoas, pai e filho, tá? Duas pessoas para alugar com o nome limpo no SPC Serasa, tá? A gente faz uma simulação de crédito, vai verificar quanto fica esse seguro para você. Não tem um valor fixo, tá bem, pessoal? Não tem um valor fixo, tá? Esse valor é determinado pela renda do cliente. Eles vão pegar uma média aí de quanto você ganha, de quanto você gasta por mês e passar o valor do seguro para vocês, tá bem, pessoal? Então não tem um valor fixo. Você vai fazer a simulação e verificar quanto fica, tá bem? Eles vão te passar aí o preço, topou, o imóvel é seu, tá bem, pessoal? Olha só, aqui é a entrada da cidade. Já a gente já chega aqui na pracinha, ó. Já chegamos aqui aonde fica o prédio, né? Tem bastante comércios aqui também, né? Ó, aqui é a praça. Olha, o prédio da cidade, prédio central. É um ponto comercial muito legal, muito bom, viu, pessoal? Recomendo aí para vocês que estão procurando aí um imóvel comercial. Comercial para locação, tá? O único detalhe aí que eu preciso avisar, dependendo do tipo de comércio, o posto tá colocando ali uma mini conveniência, né? Com alguns tipos de produtos, né? Então, assim, dependendo do tipo de produto, talvez não dá certo, tá? A gente vai respeitar o vizinho que é do mesmo proprietário. Então, a gente precisa, claro, não fazer um comércio concorrente com o mesmo proprietário do lado, né? Tá certo? Tá? Então, assim, é só isso que a gente precisa saber, tá bom? Então, assim, o seguro fiança é bem tranquilo, tá, pessoal? Análise de crédito aí é gratuita. Você não paga nada para a gente fazer. Pode trazer aí a sua documentação que a gente faz o análise de crédito sem compromisso para você, tá? E verifica quanto fica. Você topou, o imóvel é seu, tá? A única regra aí que mais pega no seguro fiança, né? É sobre... É sobre... A documentação pessoal aí, nome limpo na SPC Serasa, tá bem, pessoal? O nome limpo na SPC Serasa tem que estar tudo certinho, tá? Tem que estar com nome limpo, comprovante de renda aí, tudo certinho, tá? E duas pessoas para assinar esse contrato, tá bem, pessoal? Se você é casado, sua esposa serve, não precisa estar casado no papel, tá bem? Isso é tranquilo, tá? Vamos dar mais uma olhada ali para o lado da avenida e aí a gente já encerra o vídeo, tá? Contatos aí, nosso telefone 3273-1566, tá bem, pessoal? Qualquer informação, liga no número 3273-1566 Ou no 3273-1566 Ou no 3273-1566, tá bem, pessoal? É o telefone de contato da gente Qualquer informação também você pode aí deixar recado aí embaixo do vídeo Que a gente dá um retorno, tá bom, pessoal? Aqui, então, olha só, a gente chegando aqui já na Avenida das Américas, ó Poucos passos a gente já está na avenida Para mim aqui é praticamente a avenida, né? Não tem muita diferença não, tá? Para quem está procurando aí para você que é de fora Pode ficar tranquilo Que tem uma boa movimentação de veículos aqui Ali para baixo está sendo construído um teatro Eu acho que o museu vai para lá Não tenho certeza E aqui, ó E aqui é a Avenida das Américas, ó E continuação do sinaleiro, né? Já tem o sinaleiro aqui, tá? Espaço do Meio, Escritório do Amarildo Maia Farma Farma Popular E por aí vai Já tem vídeos aqui no canal da avenida, né? Eu acho que não preciso me prolongar muito O meu escritório fica aqui no meio da avenida Ali de frente a farmácia Farmácia Santa Catarina, tá bem, pessoal? Para quem quiser procurar a gente É só dar um pulinho lá Vai ser um prazer atendê-los Tá bem, pessoal? Então é isso, tá? Fico no aguardo de vocês Muito obrigado Até logo Tchau, tchau Tchau, tchau Música Música Música